Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo ele reagirá o rei fraco, Shinichiro Sano, Talk Revenger do Shiny, vai ser a primeira música sobre esse personagem Inclusive, eu vi recentemente o Shiny interpretar o Shinichiro no especial de 800k do One Happy Que inclusive já estou em processo de decorar aquela música porque, poxa, a música foi muito boa, hein? Enfim, naquela música eu criei uma teoria sobre o Shinichiro Porque na parte dele ele falava questões sobre viajar no tempo e que para alguém viver mais, a vida dele teria que ser mais curta E eu teorizei que esse alguém seria o Mike Então, minha maior teoria atualmente sobre o personagem é de que ele sabe que... Não, agora parando pra pensar, melhor não faz tanto sentido assim minha teoria Como ele saberia que o Takemichi poderia voltar no tempo? Só se não for o Takemichi o único a voltar no tempo Ok, eu tinha a teoria de que ele sabia que o Takemichi voltaria no tempo Mas não tem como ele saber, não tem um motivo Pelo menos não do que eu conheço sobre o Talk Revengers Porque eu olhei a primeira temporada Mas já recebi bastante spoilers de várias músicas Já vi também algumas coisas na internet e tudo Mas não cheguei ainda a ler o mangá Então não sei realmente muita, muita coisa Mas sei várias coisinhas Os maiores spoilers, tipo a morte do Draken Tipo o Takemichi atualmente estar liderando a segunda geração da Tokyo Manji E tudo mais, sabe? Sei umas coisinhas aí Então vamos ver porque eu estou curioso E o Rei Fraco, uma coisa que uma vez eu li sobre o Shinichiro Mas não lembrava e eu relembrei na música também do N-Rap Sobre ele ser realmente um personagem fraco Mas ter os fortes do lado dele, algo assim Então acaba sendo um título que acaba encaixando muito bem com o personagem Como um rei A gente pode comparar aqui com o fato dele ser o líder da primeira geração da Black Dragons E ele fundou a gangue, né? Mesmo sendo fraco Então vamos ver aqui Essa música é sobre os personagens em 3, 2, 1 e já Mara que eu descubra mais alguma coisa Eu nunca consegui ser um cara forte, mas Eu sempre tive os mais fortes do meu lado A minha determinação me fez capaz De fundar Black Dragons Mais guerras e mais brigas Não vão nos levar a lugar nenhum Encerra e unifica Os grupos mais fortes tornam-se É o que eu sou Simples gay pra ser a rapaz Preencha o vazio que é a ausência dos pais A morte os levou e o que resta foi nosso união Ele é o que importa o bem do que eu sou Eu não consegui entender quem tinha morrido ali Porém, em teoria, esqueci dos pais dele Mas ainda assim, acho improvável Você sente essa emoção Ter o posto de líder na próxima geração Mas seu acidente me traz Ou pensar que insuficiente eu fui O que eu possa fazer não tem mais Sua vida em minhas mãos se esvai Levando-me à luz Só precisava te mandar Quem morreu? Poder voltar o que era antes Se os boatos forem verdades Me leva pra aquela estanda Nova acerta Eu vou voltar e consertar o que eu não pude evitar Ok, então antes que a minha teoria tava certa Que é o Mike É... Tá... É uma das minhas teorias Você pode se realizar Mas aconteceu novamente No toque o futuro apareceu Mas que é tudo diferente Vejo como você cresceu Você diz que é castreira como eu Um herói de verdade Os heróis não matam usando ódio e maldade É que era tanto se alguém você quiser proteger É... É... Quando não poder fazer nada Use esse poder É... É... Só basta pra um simples pedido Mesmo pecando aceitar essa linha do destino Eu amo suar Ele me disse que eu não podia ficar do seu lado No final, eu não quis causar o sonho Ele passou para alguém o poder dele e eu Eu sou a volta e o coração Aceito morar, eu não vou morrer Pisando e boto sangue Você é uma da gente Te ganho dos outros por mim Nas suas lembranças eu sempre vou estar aqui Não vou estar aqui Nada, eu vou voltar e consertar o que eu não pude evitar Busco o caminho alternativo Onde que homem esteja vivo De geração em geração eu passarei pra frente Me imaginei seu coração, eu viserei pra sempre O rei fraco da estemida Ressorçando o Shinichiro Ok, eu gostei bastante dessa música Ela teve uma vibe tão boa, uma coisa tão tranquila, sabe? Eu acho legal que, como falei antes Eu não olhei o mangá, eu olhei apenas o anime E a visão que a gente tem sobre o Shinichiro Mesmo que ele tenha aparecido isso aqui É de ser alguém que acaba sendo bem calmo E surpreendentemente a música acabou passando Com a ideia que eu tenho do personagem Passando a vibe, né? Com a ideia que eu tenho do personagem De alguém calmo, de alguém tranquilo e tudo mais Uma das minhas teorias estava certa Que seria de que O Mike morria E ele, de alguma forma, voltava no passado E ele perceba Que só ele morrendo Que ele conseguiria Mas não acho que seja exatamente assim Como eu tinha teorizado Porque eu acabei de falar na teoria, né? Assim O Mike morre Não entendi como Mas ele morre Acredito que seja Pela guerra de gangues Possivelmente Porque dá a entender Que talvez os membros da gangue dele Ou de outra gangue Acabam querendo Trazendo ali uma guerra Assim como a gente vê ali no anime A guerra entre as gangues e tudo Mas não fosse algo que ele realmente queria Então eu acredito que No meio dessa guerra de gangues O Mike acabou sendo atingido Ferido demais Algo assim E morreu Então no futuro Passou os anos Dá a entender que passou os anos E ele não consegue aceitar A morte do Mike A morte do irmão mais novo dele Então ele resolve se matar Mas ele volta no passado E ao perceber isso Ele acaba fazendo as coisas mudarem Porém Não acho que ele Acabe fazendo igual o Takemichi De ir pro passado E ir pro futuro E ir pro passado E ir pro futuro Acho que no máximo aconteceu Uma ou duas vezes Pelo que a música dá a entender E depois ele falou algo Que deu muito a entender Que ele passaria o poder dele Pra frente Enquanto ele apertava a mão De alguém Que parecia muito ser o Takemichi Antes dele pintar o cabelo de loiro Mas ainda assim Parece não fazer sentido Eu não acho Que aquele seria o Takemichi Por que o Takemichi Onde o Shinichiro E eles se conheciam Porque ainda depois De passar o poder dele Que ele acaba Morrendo Para o Kazutora Quando ele e o Baji Invadem A loja A ferragem Ah não Como é que é Esqueço o nome Mas é o lugar Onde o Shinichiro Trabalhava Não sei Acho que ainda falta Algum ponto Pra eu construir Uma teoria melhor Porque Ao mesmo tempo Que o personagem Que aparece ali Parecia muito o Takemichi Eu acho tão improvável Que seja ele Mas Não teria outra explicação Também Não sei Acho que falta Algum ponto Que faltou Descobrir assim Pra poder conseguir Realmente teorizar Melhor de fato Sobre o personagem E poderem realmente Entender tudo O que aconteceu Enfim Eu gostei bastante Essa música O refrão dela Uma coisa assim Tão tranquila Tão marcante Ah Poxa Tem uma vibe Muito boa Sabe Eu gostei muito De que é um refrão Que acaba sendo Bem marcante A maneira como ele vai Vai trazendo As palavras Que ele vai rimando Com o nome do personagem Não sei o que Shinichiro E não sei Que é outra palavra Mas que tinha uma terminação Similar Que daí ele usou Pra rimar antes Se eu até ver Se eu não acho a letra Acho provável Se não me engano O Shiny Não deixa a letra Nem na descrição Como não tá E também não acho provável Que esteja nos comentários É Ah não Ele traz ali O refraco Destemido Eu sou Sano Shinichiro A forma como soa Justamente o modo Quando ele canta Destemido Shinichiro Ele rima com outra palavra Antes se não me engano Começou de uma maneira Tão marcante Uma maneira tão boa Poxa Foi realmente uma música boa E eu foquei mesmo Em falar agora A questão do De eu ter gostado mais Do refrão Porque foi o ponto Assim que eu mais Prestei atenção Em questão de música mesmo Porque em questão Do Arresto da música Eu tentei focar mais Na história Pra poder Entender mais Sobre o personagem E aparece ele lá Na frente de uns túmulos Que Minha teoria seria De que seria Os pais deles Mas eu acho Tão improvável Que sejam os pais deles Mas alguém morreu antes Porque Por que eu mostraria ele Na frente de um túmulo Hum? Ah E achei legal Que ele traz Essa questão ali no final Sobrevisão Nascer como eles Um negócio assim Ah Enfim Então Então é isso Acho que eu não tenho mais o que comentar Eu tentei focar em entender a história E não entendi muito Entendi um pontinho aqui Um pontinho ali Mas confesso que eu ainda assim Não 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 confesso que eu fiquei bem confuso Mas acho que Fiquei confuso justamente Por ser minha primeira vez Vendo aqui a música Eu acabei Eu acho que eu acabei Deixando muita coisa passar Eu acho que Ao eu escutar de novo Eu acabei Tendo uma visão bem diferente Até sobre a história Talvez Talvez não Possivelmente Vou conseguir entender melhor De fato Os acontecimentos Que cercam Chinichiro Sano Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Estou aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau